Bom, esse aqui é um vídeo meio especial pra gente discutir um pouquinho a respeito do próximo episódio, o episódio 3 de Ranyo Noyasharimi, enquanto ele não sai, porque vocês perguntaram muito sobre as imagens da prévia, então vou discutir um pouquinho com vocês. Olá, meus queridos, eu sou o Avlon das Páginas Avlon Geek, e hoje eu vou conversar com vocês a respeito da prévia do episódio 3 de Ranyo Noyasharimi, então se você não viu a prévia, não tá sabendo o que vai acontecer, talvez esse vídeo não seja mais indicado pra você, a menos que você queira saber o que vai acontecer, inclusive eu já fiz um vídeo sobre a sinopse do episódio 13 e do episódio 14, então você pode conferir, eu vou deixar no card aqui no vídeo. Desde já eu vou pedir pra vocês darem um apoio aqui pro canal, dando o seu like e compartilhando com seus amigos se possível, essa parte de compartilhar, gente, é muito importante, porque vocês não fazem ideia, mas nesse mês de dezembro, por conta das festividades natalinas, o YouTube acaba dando uma prioridade pra alguns vídeos de temáticas específicas do Natal, o alcance dos vídeos aqui do canal caiu pela metade, então isso prejudica muito, porque tem muita gente que tá deixando de receber os conteúdos aqui do canal, tá deixando de receber essas novidades sobre Ranyo, e justo agora que a gente tá caminhando pra um ponto tão importante da série, então eu realmente peço pra vocês compartilharem com os amigos, compartilharem nos grupos, porque as pessoas não estão recebendo esses vídeos, então eu preciso muito da ajuda de vocês pra gente continuar crescendo, pra gente poder cada vez mais trazer mais conteúdo, tá bom? E falando sobre a prévia do episódio 13, que foi algo que muitos de vocês pediram pra mim nos comentários lá da análise do episódio 12, umas pequenas considerações que são justamente sobre três pontos importantes. O primeiro é Miroc, e vocês podem ver que ele tá com um design bem diferente, uma roupa diferente, o cabelo cresceu justamente porque Miroc está em um treinamento pra desenvolver um poder diferente, um poder que ele só vai alcançar com mil dias de treinamento. Eu falo mais sobre isso lá no vídeo da sinopse do episódio 13, mas é bem interessante porque eu tô bem ansioso pra ver esse novo poder do Miroc, ele inclusive foi atrás de desenvolver esse novo poder, quando ele percebeu o quão vulnerável ele ficava sem o buraco do vento, sem o kazana dele, afinal era sempre essa maior arma que ele tinha contra os yokais, então infelizmente, ou felizmente, afinal a gente sabe que ele queria muito isso, quando derrotou o Naraki ele se livrou dessa maldição, mas também perdeu uma das suas maiores habilidades de combate. Então eu tô bem ansioso não só pra ver o Miroc com esses novos poderes, mas também por ver um personagem clássico de volta, ver o quanto ele amadureceu, o quanto ele está mais forte, a relação dele com o Isui, e também pra ver a última e quarta das grandes quatro ameaças de Kirin Maru. Além disso, a gente vê também nessa prévia do episódio 13, que a Sangu vai aparecer junto com uma de suas filhas, e a Sangu aparece justamente rezando ali no que parece ser um túmulo, e aí muita gente começou a especular que talvez a outra filha dela tivesse vindo a óbito, ou então que talvez ela estivesse rezando pra um dos amigos dela, e começaram a pipocar várias teorias, e no Yasha morreu, ela tá rezando pela Gomi, enfim. E calma gente, a gente pode perceber no fundo da imagem, por conta daquela muralha de árvores, que a Sangu está justamente lá no vilarejo dos exterminadores de Yokai. Então muito provavelmente, ela está rezando pela alma daqueles que faleceram no ataque do Kohaku, quando ele foi controlado pelo Naraki, lá atrás na série clássica. Então eu acho que vocês não precisam ficar preocupados, já foi feita uma checagem sobre os kanjis que tem ali, a escrita naquele túmulo, e não bate com o kanji, a escrita do nome da outra filha da Sangu, que não apareceu na prévia. E ainda que assim fosse, pelo que algumas pessoas que entendem de japonês foram averiguar, ali consta uma frase, não é um nome de alguém específico. Então muito provavelmente, é muito mais uma forma de representar todos aqueles que faleceram ali, dos exterminadores de Yokai, naquele massacre. É mais como se fosse uma pequena representação religiosa, um pequeno templo, onde ela pode orar por aquelas pessoas que faleceram, ou orar até mesmo pelo bem de alguém que possa estar doente, em alguma situação assim. Então não precisam se preocupar, que muito dificilmente algum dos personagens clássicos morreu, muito dificilmente vai ser a filha da Sangu. Por último, mas nem um pouco menos importante, aquela mão Yokai, que todo mundo está falando que é a mão do Seishomaru. Realmente, gente, parece muito a mão do Seishomaru. Não tem como não falar que não parece, ela está um pouquinho mais machucada, mas ela tem as mesmas marcas, as mesmas características, a garra comprida. E também ela está próxima a um cabelo branco. Uma coisa que eu percebi é que esse cabelo branco, ele aparenta ter uma espessura bem diferente da que o Seishomaru tinha. O cabelo do Seishomaru é bem liso, e esse parece ser um pouco mais volumoso, talvez não tão liso quanto o cabelo do Seishomaru. Então, não só por isso, mas eu não acredito que esse vá ser o Seishomaru, eu tenho muita impressão de que a gente está sofrendo um verdadeiro bait por conta da Sunrise. Então, eles colocaram essa mão na prévia para todo mundo achar, meu Deus, é o Seishomaru, e todo mundo correr, assistir e deixar a audiência do episódio lá em cima, igual eles fizeram no outro episódio, quando a gente achou que o Mirok ia aparecer, e, na verdade, era só uma lembrança de três segundos da Setsuna de quando um monge encontrou com ela e disse uma frase. Então, para mim, isso é um baita de um bait. Então, pode ser que realmente seja o Seishomaru em alguma lembrança, alguma cena bem rápida, que não vai ter uma explicação, eu não espero que vá ter uma explicação nesse episódio, ou, o que eu acredito que seja mais provável, seja algum outro yokai, talvez até mesmo uma das meninas. Algumas pessoas vêm teorizando que poderia ser a Setsuna transformada em yokai, assim como o Inuyasha se transformava em yokai quando ele perdia o controle, para criar meio que um equilíbrio ali. Então, à toa se transformava em humana, mas a Setsuna vai ver se transformar em yokai para mostrar a cada uma um lado de como é ser ranyo. Até acho possível, eu acharia possível, porque é uma característica que pode acontecer com os ranyons quando eles se sentem encurralados, com o Inuyasha tinha uma situação muito específica, mas eu também me coloco em dúvida sobre se isso aconteceria com a Setsuna. E pelo que a gente conhece da personagem, ela tem um alto controle, um equilíbrio muito maior do que o da Toa. Então, se alguém me perguntasse quem eu acho muito mais fácil perder o controle e se transformar em um yokai, eu diria que à toa. Inclusive, por conta do cabelo, que parece ser bem volumoso, me lembra um pouco o cabelo da Toa, só que talvez mais cheio. Então, eu chutaria que essa poderia ser à toa o yokai, justamente porque a Setsuna, a gente pode cair naquela problemática da borboleta, a borboleta impede que a Setsuna se torne humana, mas não dela se tornar uma yokai completa. Como será que funciona essa relação aí que eles justificaram no episódio anterior sobre a lua nova não afetar a Setsuna? Será que vale também para que o sangue dela não ultrapasse os limites, ela não perca o controle de se transformar em uma yokai? A gente não sabe ainda. Mas uma coisa eu afirmo para vocês, isso com certeza é um bait. Não esperem nada demais de Seshomaru ou das próprias gêmeas para o próximo episódio. Eu posso estar completamente enganado, mas o foco ali vai ser miroque. Isso já foi vendido para a gente há muito tempo. Inclusive, o objetivo desse vídeo aqui é levantar algumas teorias, é discutir com vocês e não ditar nenhum tipo de verdade que vai acontecer no episódio, até porque eu não sei. Mas, quando eu digo que provavelmente a gente não vai ter Seshomaru, eu posso estar extremamente enganado se nós considerarmos que alguns elementos de filmes anteriores de Inuyasha estão sendo reaproveitados aqui em Hanyo, e a gente sabe que no filme 3 de Inuyasha, que trata sobre a terceira espada, a espada que domina o mundo, nós vimos justamente a Soonga utilizar o braço yokai de Seshomaru, que havia sido arrancado por Inuyasha, como uma forma de conseguir um corpo novo, extremamente poderoso. Então, pode ser possível, embora eu ache um pouco improvável, que eles queiram reaproveitar essa ideia e usem do braço cortado de Seshomaru para criar algum tipo de inimigo ou para fortalecer algum oponente. Isso poderia ocorrer se nós considerarmos algumas ideias que já foram reaproveitadas dos filmes. Ele nunca recuperou o braço cortado, né? Na verdade, um braço novo nasceu a partir do corpo dele quando ele se desagarrou ali da Tessaiga e criou a confiança, o próprio caminho dele, e também conquistou a Baku Saiga de dentro do seu próprio corpo. Então, ali é só mais um bait àquela mão. Pode ser de um yokai completamente aleatório, o que eu não acho que vai acontecer, mas pode ser só uma lembrança de Seshomaru ou talvez, o que eu acredito que possa ser, ali uma das meninas perdendo o controle e se transformando em yokai, mas algo talvez um pouco rápido para começar uma segunda problemática nessa segunda parte do anime. Já que elas já desenvolveram as relações entre elas, eu acredito que agora eles vão começar a desenvolver os problemas que cada uma precisa resolver. Então, a questão das memórias da Setsuna, a questão do autocontrole ou não, tanto da Setsuna quanto da Toa, enquanto o Hanyos, a questão da própria Moroha sobre os problemas econômicos dela e o fato dela ser praticamente refém no Jubei, eu acredito que esse seja o foco que a gente vai começar a ter agora. Então, eu acredito que possa ser uma das gêmeas, sim, transformada em yokai completo. Mas, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês, não esqueçam de comentar aqui, deixar o like para ajudar o canal e compartilhem porque as pessoas não estão recebendo essas notificações. Verifica se você ainda é inscrito porque às vezes o YouTube dá uma trollada e desinscreve as pessoas. Um grande abraço e até mais!